Música 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 Mesmo pausado tá sempre no play Não procuro intriga não vem que não tem Se não vai embora acaba boi checado com cara feia tipo que eu peidei Come my way, mule Se eu quero mais money, se eu quero mais drip Leva você, baby, dá menos que um vem Já sabe, um café, vi no trap, tá bem porque eu sou Habilidoso, 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 pute habilidoso Habilidoso, 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 pute habilidoso Habilidoso, 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 pute habilidoso Habilidoso, habilidoso, pute habilidoso Tenta me direto, vai se acabar, bordo Tu abarrado o fit e me sinto famoso Mudaste a man louca com flor desse moço Viz o rebu do que eu sou habilidoso Há dois anos atrás, tu eres meu fan Te ensino a cantar agora que eu me biface Outra em uma taxa, eu vou te levar Se avisa na mama que o barry tá caché Tô bem fresco, sento o peso Cala boca, até posto o queixo Fave drip e não morde o churreto Há dois anos atrás, eu sou habilidoso Tô com a fist, clamo o pé no topo Só de pausa, já marcamos frontos Rolo puto, se abrir, desconto Meu mundo passado, tô sempre no pé Tamos comendo a mãe, nem comando da play Todas estamos a fazer de refém Elas chamam o bandido, então matamos bem Baby, de bab, de bu Pute habilidoso, tipo magico Baby, tá fazendo com todos, mas entrega pu Sempre colado no beat, com beat Tipo Nobita e Doraemon Eles vão falar do Wey Ah, porque Next, Next é quem? Mas eu tô sempre com minha gang Em companhia vocês bem Uh, Nexty! Tava, mas tá com o flow do Cali Tipo doença no céu, meu normali Fina com o cara e eu trouxe não o Cali Yeah! Hehehe, News Carmo Mãe tá não gostando do flow de nilha Flow de nilha, chill Mambo pausado, tô sempre no play Não procura intriga, não vem que não tem Se não vai embora, acaba boi chequeado Com cara feia, tipo que eu peidei Come away, hey! Small lift Só quero mais money, só quero mais drip Leva você, baby, tá menos que eu veja Sabem que a 5 no trap tá bem porque eu sou Habilidoso, 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 pute habilidoso Habilidoso, habilidoso, pute habilidoso Habilidoso, 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 pute habilidoso Habilidoso, habilidoso, pute habilidoso Eu sou a verdade da vossa mentira Trap, snip, fake, tua mente é na mira Let's get it, let's get it, no game é correto Me chamam de bled, tua mãe tá vampira Puto desorientado, tua mente é na linha Se inspiro de vida, te tiro da morte Puto habilidoso, peço a nova escola Quando abro a boca e nem dançam Me olham, tô puro, tô fresco Juntando as coisas, a mente tá em falta no cartaz Não dentes, não prestes Não sabes do que eu sou capaz, do que eu sou capaz Leve pra minha atitude, nem beat Não te partem corações O que tu te finge, cê vem o olho na triga E cê que exabonem esses sons Amém se sou, com flamas que te leprous Até pensam que sou famoso Eu tenho medo, estou ansiado Juro uma mano de luz É assim, tem que fazer nero leiro Eu tenho só falta dinheiro Sem dúvida, me conta pra dar a mão Aqui é muito fofo, bro Me provoca, vira um monstro Beijo no rosto, até fica roxo, bro Baby, quero trampolim Porque eu te conto, acude, eu sou bom monstro Conto no ponto, tensão no bolso Mas eu não tosse Cada vez tem mais goloso Estranha a família, não é libo É que te xixi, parceiro é perigo Mano pausado, tá sempre no play Não procura intriga, não vem que não tem Cê não vai embora, acaba a bucha queda Com cara feia, tipo que eu peidei Calma, ué, esse mundo Só quero mais money, só quero mais drink Leva vocês, baby, dá menos que eu vejo Já sabem que a faife não é trap, dá pra porquê Abilidoso, abilidoso, abilidoso pute, abilidoso A Bli Doce, Bli Doce, Bli Doce Bli Doce, Bli Doce, Bli Doce Bli Doce, Bli Doce, Bli Doce Maritona no pro Muita no coxi da flui Obrigado.